A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Oi pessoal, ainda estamos dentro do prazo para a inscrição do Enem 2018 e é importante que vocês fiquem atentos a tudo relacionado ao andamento das provas. Quem não tem direito à isenção, precisa pagar a taxa de inscrição até o dia 23 de maio. Já quem quer fazer o pedido para atendimento pelo nome social, tem entre 28 e 3 de junho. Para não perder nenhum detalhe sobre o Enem, leia o edital e continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, no YouTube e no portal do MEC. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!